Estou compartilhando a fórmula para não ter direitos autorais e monetizar filmes e séries no YouTube. Link na descrição. Senhor presidente, eu sinto que eu tenho sangue nas minhas mãos. J. Robert Oppenheimer, o enigmático guru do átomo. Ninguém sabe no que você acredita. Você sabe? Como está a sua matemática? Abaixo do nível, para o físico que ele quer ser. A álgebra é como uma partitura. O importante não é saber ler música. O importante é saber ouvi-la. Você sabe ouvir a música, Robert? Me diga a sua preocupação e eu digo a esse. Minha preocupação? A Alemanha foi derrotada. O Japão não vai resistir sozinho. Mas como é que você sabe? O bombardeio em Tóquio matou 100 mil pessoas, principalmente civis. Me preocupo com uma América onde fazemos essas coisas e ninguém protesta. Existem coisas sobre o meu passado. Eu tenho muitos segredos na minha cabeça. Há muito tempo eu não falo sobre eles. Eu era perturbado por visões de um universo. Oculto. Entender a realidade. Einstein abriu a porta. Agora estamos espiando. Vendo um mundo dentro do nosso mundo. Um mundo de energia. E paradoxo. O mundo está indo para alguma nova direção. Se reformulando. Este é o seu momento. Você inventou isso. Você, Einstein e a carta para o Roosevelt dizendo que podíamos construir a bomba. Contra a Alemanha. Não é assim que a fabricação de armas funciona. A teoria só te leva até um certo ponto. Nós vamos reunir um grupo para estudar. Esquece esse nós, Robert. Você vai. Durante o processo. Sobram nêutrons que podem ser usados para dividir outros átomos de urânio. Reação em cadeia. Há dezesseis horas, um avião americano B-29 lançou uma bomba sobre Hiroshima. Você está pensando o mesmo que eu? Você, eu e todos os físicos do mundo que souberam da novidade. Como assim? O que a gente está pensando? Uma bomba. E destruíram a cidade inimiga. Somos pessoas horríveis. Pessoas egoístas. Pessoas horríveis e egoístas. Não sabem que são horríveis e egoístas. Todos temos almas simples, eu acho. Eu não. Em 1917, um cargueiro cheio de munição explode no porto. Estou ensinando algo que ninguém aqui nunca sonhou. Mas quando descobriram o que poderemos fazer... Não tem mais falta. Eu achava que se encontrasse um jeito de combinar a física com o novo México, a vida seria perfeita. Um pouco afastado para isso. A maior explosão da história é produzida pelo homem. Vamos calcular o quanto uma reação nuclear seria mais destruidora do que aquela reação química. Em quem está trabalhando? No que acontece com as estrelas, quando elas morrem. As estrelas morrem? Agora vamos considerar uma estrela. Uma estrela. Uma enorme fornalha queimando no espaço, fogo sendo cuspido para fora de sua própria gravidade, em equilíbrio. Bem, se morrerem, elas esfriam e depois implodem. Na verdade, quanto maior a estrela, mais violento é o seu fim. A gravidade fica tão concentrada que engole tudo. Tudo, até a luz. Por que você não ganhou um prêmio Nobel? Por que você não é um general? Vão me promover por isso. Talvez eu tenha a mesma sorte. Um prêmio Nobel por fazer uma bomba? Alfred Nobel inventou a dinamite. Quando você solta uma bomba, ela cai sobre o justo e sobre o injusto. Não gostaria que a combinação de três séculos de física fosse uma arma de destruição em massa. Feve, dá pra ver uma daquelas estrelas escuras em que está trabalhando? É impossível. Essa é a questão. A gravidade dela engole a luz. É como um buraco no espaço. O senhor acredita ou não que o doutor Oppenheimer é um risco à segurança? O livro não importa. São as ideias. E você não parece comprometido. Eu estou comprometido em pensar livremente como melhorar o nosso mundo. Robert, você vê além do mundo em que vivemos. E isso tem um preço acertado. Genialidade não garante sabedoria. Como esse homem que viu tanto poderia ser tão cego? Somos teóricos. Imaginamos o futuro. E nossas ideias nos apavoram. Talvez devesse simplesmente vinar as costas. Acontece que eu amo muito esse país. Então, mande eles para o inferno. Mas eles não vão temer enquanto não entenderem. E não vão entender enquanto não ousarem. É quando o mundo descobrir o terrível segredo de Los Alamos. O nosso trabalho aqui vai garantir uma paz que a humanidade nunca viu. Você sempre fala sobre o homem comum. Eu sou seu irmão, Frank. E eu quero que seja cauteloso. Não se levanta uma pedra sem estar preparado para a cobra que vai se revelar. É sobre desencadear a força forte antes dos nazistas. É grande o suficiente. Para acabar com a guerra? Para acabar com todas as guerras. Pearl Harbor e três anos de combate brutal no Pacífico. Acabou nos dando muita moral com o povo americano. O suficiente para soltar uma bomba atômica? O poder que você vai revelar vai perdurar até depois dos nazistas. E o mundo não está preparado. Não se pode levantar uma pedra sem estar preparado para a cobra que vai se revelar. Mas qual é a sua opinião? Se ela for usada, talvez, todas as guerras se tornem impensáveis. Até que alguém faça uma bomba maior. Uma colônia de fogo com três mil metros de altura. O efeito mortal dos nêutrons por dois quilômetros em todas as direções. De um único dispositivo. Eu não sei se deveríamos ter tal arma. Mas eu sei que os nazistas não podem. Não temos escolha. A sua invenção vai trazer os nossos rapazes para casa. Não foi... Só minha invenção. É você na capa da Time. Eu não vou viver a minha vida com medo de cometer um erro. Se você está feliz, eu estou feliz. Os amadores buscam o sol e se queimam. O poder fica nas sombras. Lançado de um B-29, a bomba atômica será... Uma terrível revelação do poder divino. Os nêutrons se chocam com o núcleo, liberando nêutrons para se jogarem com outros núcleos. Criticalidade. Um ponto sem retorno. Uma força explosiva gigantesca. Só que dessa vez a reação em cadeia não para. Iria incendiar a atmosfera. Quando detonarmos um dispositivo atômico, podemos iniciar uma reação em cadeia que destruiu o mundo. Virtualmente, todos na rua, num raio de um quilômetro e meio, foram instantaneamente incinerados. Agora é a sua vez de lidar com as consequências da sua realização. General. Estou muito orgulhoso de você e de todo o seu pessoal. Deu tudo certo. Pelo visto, causou um tremendo impacto. Bom, todos aqui estão muito felizes com isso. Oi, Frank. Se está feliz, eu estou feliz. E um dia, depois de o castigarem bastante, farão discursos e te darão uma medalha. Darão tapinhas nas costas e dirão que está perdoado. Mas lembre-se. Não será para você. Será para eles. Eu espero que, no futuro, vocês orem com orgulho para o trabalho que fizeram aqui. Albert. Hã? Quando eu te procurei com aqueles cálculos, nós achamos que poderíamos iniciar uma reação em cadeia que destruiria o mundo inteiro. Eu me lembro disso, sim. O que é que tem? Nós destruímos. E agora tornei-me a morte. O destruidor de mundos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para apoiar o criador. Quer aprender como não ter direitos autorais e monetizar filmes e séries no YouTube? Link na descrição. O que é 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 Legenda Adriana Zanotto